Olá, eu sou a Manu. E agora que você tem o aplicativo do Voice Manager no seu smartphone, voltei para te explicar os recursos. Vamos lá? Após efetuar o login, você terá a seguinte visão no seu smartphone. Para iniciarmos a utilização do aplicativo, vamos primeiro realizar a configuração do seu perfil. Clique nas iniciais do seu nome ou na sua foto para visualizar as informações do seu perfil. Para inserir ou alterar a foto, o procedimento é bem simples. Basta ir em Editar, onde será aberta uma nova tela para carregar a sua imagem. Você terá como opção usar a câmera, que serve para tirar uma foto atual ou escolher uma foto existente. Aquelas que você já tem salvas no seu banco de imagens do celular. A última opção é apagar uma foto existente. Selecione a foto desejada e, em seguida, será ajustada automaticamente. Abaixo do seu nome, você pode atualizar sua forma de trabalho. Ali, encontramos as opções Automático, Disponível, Ausente e Ocupado. Continuando na tela de perfil, ainda dentro do campo Editar, você pode colocar uma mensagem de saudação. Basta ir no campo que estás a pensar. Ainda dentro do Editar, você também pode compartilhar sua localização. Basta permitir a função, que ele exibirá automaticamente. Para a localização manual, você observará que existe um campo chamado Definir Localização Manualmente. Basta clicar no Mais e inserir o local. É importante ressaltar que essa opção só estará disponível se o botão automático estiver desmarcado. Ainda clicando na sua foto ou nas iniciais do seu nome, você encontrará informações sobre a sua conta, como nome, apelido, departamento, telefone do trabalho, ramal, número da sua sala e o seu endereço de Iene, que significa o e-mail do servidor. Voltando para as opções iniciais do Voice Manager, teremos a funcionalidade Favorito. Para favoritar um contato, basta clicar em Favoritos, o ícone mais que aparece na parte superior da direita e clicar no seu contato. Para remover o contato de ser favorito, basta clicar no contato e aparecerá a penúltima opção, Remover dos Favoritos. Basta apertar a estrela que imediatamente ele será removido. Temos também a opção Grupos. Você pode montar seus grupos de conversa. O processo é bem simples. Basta clicar no Mais, dar um nome ao seu grupo e criar. Em seguida, você deve adicionar os membros do grupo. Para isso, basta clicar no grupo, ir no Mais e marcar os integrantes que deseja e apertar Pronto. Precisa enviar uma mensagem para esse grupo? Vá sobre o nome dele, clique nos três pontos Novas Mensagens. Ali você deve digitar seu texto e enviar. Falaremos agora da opção Diretório, onde você também consegue ter informações sobre o contato. Você pode usar a lupa ou clicar num desenho de celular que fica ao lado direito. A opção Puxar Chamada é uma facilidade tanto do Voice Manager. Imagine que você está numa ligação no seu desktop e precisa de dar uma saída. Não se preocupe, você pode transferir essa ligação para o seu celular. Basta apertar o Puxar Chamada que essa ligação irá para o seu celular. Também na tela inicial, encontramos a opção Teclado de Ligação. Ali você pode digitar o ramal do seu colega, realizar ligações externas conforme as configurações da sua empresa. Para a ligação, aperte o ícone do telefone. Agora, se você deseja realizar um vídeo com um colega de trabalho, por exemplo, basta digitar o ramal e clicar no ícone Chamada de Vídeo. Você encontra também o Guia Definições, como Não Pertubar, que serve para você não receber nenhuma notificação ou ligação. Temos também a opção Encaminhamento de Chamadas, onde se você autorizar o ativo, poderá encaminhar suas ligações para um outro ramal. Essa ação é muito realizada em férias, licença maternidade e afastamento médico. Não deixe de autorizar o último botão Encaminhamento de Chamada. Ainda dentro de Definições, temos a Ligar. Autorize o campo Chamar VoIP para que suas ligações possam ser recebidas ou realizadas pelo seu smartphone. Você tem duas opções para essa ação. Primeira opção, marcar a Ligar, Chamar VoIP e Utilizar VoIP. Ou na sua tela iniciar do aplicativo, marcar Utilizar VoIP. Se você deseja reportar ao desenvolvedor do sistema, no caso o Voice Manager, algum erro, basta deixar essa opção marcada, Enviar Análise. Agora abordaremos sobre a sua sala de reunião. Para entrar na sala é muito simples, basta clicar Entrar na Sala. Nos três pontinhos do canto superior da direita, você tem acesso aos participantes da conversa. Nos três pontos você também pode sair da sala. E ainda copiar o link da sua sala para enviar para algum convidado. Seu convidado receberá dessa forma como demonstramos na tela. Temos também a opção Ligar para a Sala, onde você poderá realizar chamada de voz ou vídeo para o contato desejado. Por último, temos a opção Terminar Sessão, onde você é desconectado da plataforma. Saindo da tela principal, você cairá na tela de mensagens, onde na lupa você pode buscar por contato ou no mais buscar uma nova conversa com outras pessoas da sua empresa. Assim, basta iniciar o preenchimento do nome do contato, digitar a mensagem e enviar. Espero que até aqui você tenha entendido. Mas se ficou alguma dúvida, recorra ao nosso time, pois todos estarão sempre à sua disposição. Afinal, o nosso objetivo é fazer com que você use o melhor da nossa plataforma.